Beleza? Tranquilo com vocês? Bom, hoje, deixa eu ver aqui, vou fazer uma sequência aqui de vídeos, né? E dessa vez eu vou fazer o desenho de um búfalo, tá? Eu tô fazendo meio que aleatório, né? Então eu tô pegando meio que um tema, sei lá, tipo animais. Então eu vou fazer o desenho de vários animais. Então, vocês vão acompanhando, vou jogar tudo aqui no meu sketch, né? Vou fazer os desenhos, vou jogar tudo no meu sketch aqui. E vou estar mostrando pra vocês como vai ser o procedimento de como eu faço. Bom, aí no caso eu tô fazendo o desenho de um búfalo hoje, né? E vocês vão acompanhando aí o procedimento de como vai ficar. Beleza? Vou mostrar o passo a passo, vou dando algumas dicas, né? Como eu sempre falo, não sou professor, né? Eu tenho o intuito só de demonstrar pra vocês o caminho que eu faço pra chegar nos meus desenhos, nos resultados que eu tenho aqui, tá? Então, assim, quem tiver dúvida, deixa uns comentários aí e a gente vai conversando, tá? Aproveita, deixa um like, compartilha se puder e se inscreve no canal que é muito importante. Beleza? Então é isso. Vamos lá desenhar um búfalo! E aí a gente vai começando a rabiscar, né? Sempre com um lapizinho. O lápis pode ser qualquer um, né, gente? Precisa ter muita exigência não pra lápis, né? Pode ser uma lapiseira e tal. Esse lápis é... Como eu faço muito evento de caricatura e tal, eu quase não uso lápis. Eu uso direto caneta, né, pra agilizar o procedimento. Então, eu tenho uma coleçãozinha desses lápis aí, só que eles estão basicamente novinho, né? Estão tudo novinho aqui. Eu uso bem pouco, né? Aí pro sketch, pra quem veio acompanhando aí no começo, eu tava usando muito caneta, né? Daí agora eu passei a usar o lápis pra poder ter mais liberdade de poder errar no traço e tal. Então, como o sketch, o objetivo, pelo menos pra mim, é realmente de tá aprendendo aí, né? E ao mesmo tempo que eu aprendo, eu posso tentar dar umas dicas aí pra vocês, né? Aí eu vou rabiscando, pra vocês verem. Eu vou definindo ali. Tô fazendo o nariz do bichão aí, do búfalo. A gente para, dá uma analisadinha, é sempre bom, né? Lembrando que eu tô usando a referência, né? A referência eu deixei no computador e tal. Mas eu não vou fazer aquele retrato fiel do... Desse búfalo, né? Então eu vou... Eu vou incrementar algumas coisas, deixar mais traço e tal, né? Então, tentar jogar um estilo aqui. Um estilo próprio. Em cima de uma foto, né? Que eu encontrei na internet. Ali eu já vou fazer um pouquinho de sombra, né? Em alguns lugares, onde eu pretendo jogar mais sombra e tal. É bom que já dá pra definir bem. Aí depois eu só venho finalizando com a questão da caneta. Ali eu já tô definindo com as sombras. Parte da cacunda do bicho ali, ó. Nas costas, né? E eu vou entrar com a caneta. Bom, caneta basicamente, ó. Eu já tenho o desenho definido. Beleza. Eu já consigo entrar com a caneta. Sem problema. Porque eu já sei, o desenho já tá pronto aí, né? É claro que existe a possibilidade de algum erro e tal, mas... Faz parte, né? Bom, aí eu vou fazendo o chifre do bicho ali, pá... E esse chifre é muito louco, né? Você vê, parece um... Parece um cabelo, sei lá, meio de ladinho ali, né? É diferente de... De um chifre de um touro e tal. Eu vou fazendo uns traços no meio. Mas pra... Como posso ser? Pra... Pra deixar o desenho diferentão mesmo, né? Definir o nariz ali, né? Agora a parte da... Debaixo da boca. Então tem muita coisa ali que, por exemplo, eu... Muitas vezes não sei exatamente o que fazer. Mesmo que eu tenha feito a marcação, eu não sei se eu já entro com a caneta mesmo e tal, né? Porque essa caneta é fininha, né? Ó... É 0,5. Então, às vezes... Pra fazer um preenchimento muito grande... De sombra, que eu quero dizer, né? Às vezes é um pouquinho mais complicado. Porque daí você perde muito tempo, né? Ó... Eu vou fazendo uns traços meio quadradão e tal. Aí eu fiz meio que um... Uma reta, né? Pra fazer um acabamento legal. Meio que um requadro ali, né? Eu acho interessante. É pra deixar um pouquinho mais lúdico ali, ó. Joguei um... Um círculo ali no fundo e tal. Aí eu venho começando a dar uma sombreada. Com rachuras, né? Ó lá. Tá vendo? Ó como... Como precisa compensar muito ali, ó. Precisa compensar muito pra... Pra deixar escurão. E eu fui realmente com ela, né? Até o fim. Ó lá. 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 Tá vendo? Jogo de lado ali pra poder... Tentar compensar. Aí eu poderia ter usado uma canetinha mais grossa, né? Mas daí eu fui na raça mesmo. Até o fim. Ela preenche bem. Mas a questão é a demora, né? Ó. E sem contar que deve ter acabado quase por completo, né? Dessa caneta aí. Bom, aí eu comecei a fazer o... Você vê que eu vim preenchendo primeiro o escuro mesmo, né? Onde tem pretão mesmo. Eu vim compensando, né? É depois que eu vou entrar com mais rachuras, né? A parte das costas ali do bicho. Bom, aí tem uma textura bem diferente, tipo... É bem... Bem enrugado assim, sabe? Bem judiado, parece, né? O pelo do... Do búfalo. Ó, mais rachura, né? Tá. É nesse caso aí eu vim mantendo o único sentido, né? Tá. Bom, muitas vezes eu escolho um sentido que fique confortável, né? Então... Pra poder... Pra poder... Preencher com facilidade, eu escolho um sentido que seja tranquilo ali na limitação da mão. Aqui tem uma limitação, né? Tá vendo? Você pode ver que eu quase sempre puxo pro mesmo lado. Mas é questão de manter um sentido ali, pelo jeito. Jogando umas texturas e tal. Você vê que já tá ganhando uma definição legal, né? Tá. Mais textura. Ó, uma marcaçãozinha ali. Pra poder entender onde... Onde eu posso sombrear, onde não. Fazendo meio que a marcação, né? Ó lá. Tá. E... O resultado tá... Tá chegando. Ó, a gente tá quase finalizando aí. É. Bom, pra quem... Pra quem já chegou até aqui, já agradeço, né? E... Quem puder curtir, compartilhar, né? Não esquece, não. Tá. Manda bala aí. Se inscreve no canal também. Ó. E vem e continua. As rachuras, né? Eu vou fazendo tracinho e tracinho, né? Tá acelerado, mas dá pra entender, né? Essas manchinhas aí eu tento fazer pra... Pra dar uma... Pra dar uma sensação de textura mesmo, né? Ó. Basicamente tá finalizada. Só vou fazer alguns detalhezinhos aí. Pra poder ir fechando mesmo. Bom, basicamente é isso. Tá. Espero que vocês tenham curtido aí. Beleza? E vamos continuar aí com os esquetes. Se tiver novidade, vai... Vai acompanhando no canal aí. A gente vai se falando. E deixem comentários aí também. Ajuda pra caramba, tá? Aí. Um pouquinho mais de textura pra finalizar. Pã. Pã. E é isso. Ó lá. Fechou. Acabamos. Opa. Um pouquinho mais de textura aqui. Acabou-se. É isso. Valeu.